Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Academia AceleraExport.com Esse é o nosso canal do YouTube, mas eu desde já te indico para você visitar o nosso website, conhecer nossos cursos, participe dos nossos programas de treinamento e deslanche a sua carreira no comércio exterior. E se a sua empresa quer exportar ou importar, contrate os nossos serviços, mande um e-mail para contato.com AcademiaAceleraExport.com Se você já me acompanha, você sabe que eu sou o trader e professor Carlos Moura. Se você ainda não acompanha nosso canal, aproveite agora, se inscreva no canal, tá bom? E interaja conosco. Um dos nossos mentorados, nossos alunos, deixou um comentário aqui no YouTube, o Prats, que eu mando um abraço, dizendo assim, como sugestão, nos próximos vídeos, fazer um vídeo explicando quais são os parceiros necessários para consolidar uma exportação ou importação, propriamente dita, e falar um pouco da missão de cada um deles. Prats, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Logo após a vinheta, você vai ficar com um conteúdo exclusivo, para você saber quais são os principais parceiros. Tá bom? Então, fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, vamos lá, sem perder tempo, direto ao conteúdo, tá? Quem são os parceiros? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, digamos que você é uma trading company, ou você mesmo está desenvolvendo um negócio por conta própria, não importa. Isso é um vídeo para quem quer desenvolver o comércio exterior, tá? Mas, não necessariamente trabalha dentro de uma fábrica. Então, quem seria o seu primeiro parceiro? O fornecedor. O fornecedor internacional. Seja você que está trabalhando com exportação ou com importação. O fornecedor, se você está trabalhando no mercado de importação, importando para o mercado brasileiro, o primeiro é o fornecedor. E ele, sem dúvida nenhuma, é talvez o mais importante. É quem vai te dar o produto. Lembra no vídeo anterior eu falei sobre isso, tá? Então, ele é fundamental. Por quê? Porque é ele que vai te dar um produto de qualidade. Ou não. Ele é o que vai te dar um preço competitivo. Ele que vai te dar suporte comercial para você desenvolver o negócio, tá certo? E ele faz, às vezes, da indústria. Se você trabalha numa fábrica, né? Você já trabalha dentro. Ou numa empresa do agrobusiness. Ok. Mas, se você está comercializando, então, o primeiro parceiro é o fornecedor. É ele que te fornece o produto e te dá todo o suporte. Esse é o primeiro, tá? Vamos agora para o segundo. Eu coloquei numa ordem lógica, tá? Então, o contador. Tem muita gente que esquece, tá? O contador da empresa. O teu contador também. Mas é ele que cuida da parte o quê? Da parte administrativa. Emissão de notas fiscais, muitas vezes. Se você não tiver estrutura própria. É ele que vai contabilizar. Então, na exportação, você tem, quando emite a nota fiscal, determinadas classificações para estar de acordo com a legislação fiscal brasileira. O contador tem que te orientar em todo esse processo. Um errinho aí. Você vai ter prejuízos sérios. E pode, inclusive, inabilitar o futuro da sua empresa. Então, aqui é muito importante. O contador é um tremendo de um parceiro. Você precisa trabalhar com profissionais, com contadores, que, inclusive, conheçam o comércio exterior. Seja na exportação, um pouco mais simples, porque a legislação fiscal é mais suave. Mas na importação, qualquer errinho aí, você vai ter sérios problemas. Tá certo? Terceiro profissional importante. Parceiro. Vamos falar, tá? Despachante. Despachante. Aduaneiro. Ele, inclusive, ele fica no seu radar, que é o que te permite exportar ou importar. O radar que você se habilita fica na procuração. Ele é um procurador, tá? Que tem autoridade para apresentar a documentação e fazer o processo aduaneiro, seja no porto, aeroporto, na fronteira, de importação e exportação. Então, o despachante aduaneiro é muito importante. Tá certo? Muitos desses profissionais hoje trabalham em empresas de agenciamento de carga. Agora, ele é vital para te orientar em tudo. Então, o despachante aduaneiro é um tremendo parceiro. É ele que cumpre as exigências perante a Receita Federal, órgãos anuentes do COMEX, tanto na exportação como importação. Tá certo? Então, agora vamos para o quarto, tá? O agente de carga. E o que o agente de carga faz? O transporte, tá? É ele que faz o transporte internacional. Muitas vezes, tá? O agente de carga hoje e o despachante estão na mesma empresa. Os agentes de cargas têm despachantes, porque a função do despachante aduaneiro está se transformando. E muitos dos despachantes estão entrando aqui nas empresas de agenciamento de carga, tá certo? Mas são funções diferentes. Esse cuida do transporte internacional e é vital. É ele que vai cuidar da sua mercadoria do ponto A até o ponto B. Mesmo que você seja um profissional independente, você tem que ter essa parceria para justamente assessorar os seus fornecedores, tá certo? Seja quando você importa ou exporta. Essa parceria é vital para o sucesso da sua operação, tá certo? Vamos agora para o quinto, tá? Inspetor de qualidade, tá? E aqui é uma coisa bem abrangente, porque os inspetores de qualidade, vamos escrever qualidade, terminar, vamos imaginar que você está importando. Para você ter certeza que a qualidade daquele produto que você está importando é boa, tem que ser lá na origem. Então, você tem que ter ou uma empresa ou um inspetor, tá? Que te preste esse serviço para você ter certeza. Mesmo que você tenha referências, o inspetor de qualidade é fundamental e você pode desenvolver essas parcerias também. Como também empresas certificadoras de qualidade, como as empresas que fazem, por exemplo, a certificação halal, ele mais ou menos está aqui dentro dessa parceria. A certificação halal é para o mercado árabe, né? Muitos países pedem. As certificadoras que existem aqui no Brasil te dão um selo para que você seja bem visto e atenda as legislações de muitos países árabes e muçulmanos. Então, ele entra aqui, tá? Na parte de certificação. Mas, se você está trabalhando com um país que não tem esse tipo de coisa, seja na exportação ou importação, ele ajuda demais no processo, tá certo? Principalmente quando a gente fala de importação, tá certo? Vamos agora, então, para o sexto. Operadores de câmbio. Operadores de câmbio. Fundamental. É um profissional que trabalha nas casas de câmbio, tá certo? E nas fintechs. E hoje, no Brasil, tem várias fintechs que são excelentes, tá? Inclusive, eu posso indicar para você. Se você quiser indicação de profissionais dessa área cambial, o que eles fazem, tá? Eles cuidam tanto dos meios de pagamento, seja quando você está pagando uma importação ou mesmo recebendo dinheiro de uma exportação que você faz. É ele que faz, tá? Toda a gestão dos meios, verifica todos os... Se é carta de crédito, se é transferência, se está tudo bem, recebe o dinheiro, faz o câmbio. E isso varia demais. É uma área que pouca gente presta atenção, mas é fundamental, porque é o teu dinheiro. Então, se você precisar de indicação, manda um e-mail para contato. ArrobaSeleraExport.com Nós vamos indicar nossos parceiros, tá certo? Vamos agora para o sétimo. As câmaras de comércio, tá? Obviamente, câmaras de comércio exterior. Eu mesmo sou diretor da CCCER, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Mando um abraço para toda a equipe. Se você, inclusive, quiser conhecer a nossa câmara, também aqui tem os contatos no campo de comentários desse vídeo e você pode ser um associado à nossa câmara. de comércio. Mas é muito importante, porque nós somos também associados à câmara árabe. Eles que te passam contatos, inteligência de mercado, fazem estudos. É fundamental, porque muitas vezes você quer exportar, mas não conhece o mercado. Câmara árabe, por exemplo, abre portas, tá? Outras câmaras também. Nós temos bom relacionamento com diversas câmaras. A Câmara de Comércio do Texas, aqui no Brasil. Eu mando um abraço também para toda a equipe. Enfim, você precisa ter esse tipo de relacionamento para ampliar o seu networking, tá certo? Esse é o set. Agora vamos para o oitavo. Os traders internacionais, independentes, como é o meu caso, tá? A nossa empresa, Atena Trading, é uma empresa que desenvolve sourcing. Então, você quer desenvolver um produto na China, através dos nossos contatos, ou na Índia, em vários mercados. Nós podemos desenvolver isso aí. Obviamente, não é um serviço gratuito, tá? Não se engane. Nós cobramos para fazer esse trabalho, mas nós somos um parceiro. Então, um trader independente pode ser um parceiro da sua empresa. De repente, você está assistindo, quer exportar ou quer importar. Nós podemos ser um parceiro importante, porque conhecemos o mercado internacional e temos muitos contatos, tá certo? Nono parceiro importante. São os representantes, tá? Comerciais, locais. Então, por exemplo, você quer exportar. Você precisa ter um representante no país de destino. É fundamental para você desenvolver vendas. Ele conhece os clientes. Abre mercado. É um baita de um parceiro. É ele que fica lá conversando com os clientes, verificando o preço de mercado. Um super parceiro para você. E não é fácil, tá? Determinar o perfil ideal desse parceiro. Mas é importantíssimo, porque é ele que fica no destino, tá? E um parceiro comercial também, Por exemplo, lá na China, é importante você ter um parceiro lá que descobre quem são os fornecedores na Índia. Enfim, fundamental esse parceiro, tá certo? E por último, pessoal, os distribuidores internacionais, tá? Os distribuidores que vão pegar o seu produto e distribuir pelo mercado. Ele precisa ter um porte financeiro, precisa ser especializado na sua área, mas também é outro super parceiro, tá? Que você precisa tanto para exportar como para importar. Então, pessoal, como conseguir, tá? Se aproximar desses 10 empresas profissionais, parceiros no mercado internacional? Você tem que ter networking. Se você não tiver, conte com quem tem. Saiba que, obviamente, tudo tem um preço, tá certo? Nada é de graça, mas vale a pena. Você precisa conhecer através de quem realmente tem experiência, como é o caso da nossa empresa, e as câmaras de comércio, tá certo? É assim que você chega nesses 10 parceiros importantes para desenvolver as atividades de exportação e importação. Gostou? Se você gostou, dá teu like, propõe vídeos também, faz seus comentários e a gente se encontra na próxima semana com conteúdo exclusivo da Academia AceleracSport.com. Tá bom? Um abraço, sucesso a todos! Tchau, 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 tchau!